Música Chegou a altura, chegou o grande momento Agora sim, sem mais demoras Mas com algum suspense ainda, senão não faz sentido Vou buscar a mucoa dourada que eu deixei aqui Tomaram conta? Bem? Está tudo bem com ela? Ninguém tocou? Os olhares não abriram nem nada? Não, ok, está bem Nesta mucoa dourada Está o nome do par vencedor Eu vou ver primeiro Preciso me preparar psicologicamente para dar essa notícia 63 dias, 9 semanas, muita história 11 galas Muita emoção Eu vou dizer isto rápido, tá? O par vencedor Da segunda edição Levantem-se, levantem-se todos Isso merece Do Big Brother Angola Duplo impacto O par que ganha os 200 mil dólares americanos É Mr. Norway Luna Um abraço, um beijo Fiquem ligados na DS TV, no Jungle Magic Há muito mais para si Até já Bina Brothers, venham cá Tatiana, Rui Venham É verdade Evaluz Evaluz Tchau, tchau.